Desce o xereco em cima da piroca Desce o xereco em cima da piroca Desce o xereco em cima da piroca Cima da piroca, cima da piroca Vou falar pra tua mulher Ô mulher, ô mulher, ô mulher Vou falar pra tua mulher Olha, vou te dizer Se é pra fuder gostoso eu vou falar o que é pra fazer Ô mulher, ô mulher E aí, 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 aí Desce o xereco em cima da piroca Desce o xereco em cima da piroca Desce o xereco em cima da piroca Cima da piroca, cima da piroca Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Vai safada, vem safada Vai safada, vem safada Vai safada, vem safada Primeiro eu tô me mamando e depois você me dá Primeiro eu tô me mamando e depois você me dá Eu tô rimando, eu tô lançando o Danny, vai botar pra F Na pica tu desce, sobe Na pica tu sobe e desce Até que vai pular do short, papo reto Olha como é que elas ficam Uma rebolação, filha da puta Puta que pariu